Música Teve início nos últimos dias as obras de mais um importante empreendimento que chega em Quixadá. Em sua fase de construção, o nosso atacarejo já está gerando mais de 100 empregos e após concluído deve empregar mais de 500 pessoas. No momento está sendo realizado a terraplanagem do local que irá abrigar o novo empreendimento. A equipe da TV Monólitos esteve visitando a obra e conversou com o empreiteiro responsável pela condução dos trabalhos. Confira a matéria. Nós estamos literalmente no meio da obra, as máquinas trabalhando, todo mundo trabalhando. Nós estamos aqui com o Neto, que é empresário do setor e vai falar como é que está o andamento desta obra. A terraplanagem está sendo feita de mais um empreendimento importante que vem para Quixadá. Neto, a previsão de estar pronta aqui quando? Olha, a gente estima em torno de 55 dias ou 60. Há uns imprevistos, porque na verdade o combinado seria com 45 dias. Mas há imprevistos lá na jazida, nos equipamentos, nós estamos estimando em torno de dois meses, 60 dias. Dois meses seria o suficiente para fazer a terraplanagem? Sim, dois meses sim. Creio que vai levar a mão um pouco mais, mas estamos trabalhando em cima disso aí. 60 dias, 70 dias? Pronto, por aí, por aí sim. Neto, você como empresário, trabalhador e quixadaense, como é que você vê uma obra desse tamanho chegando a Quixadá? Olha, não é porque eu faço parte da obra, mas é uma obra de grande porte para Quixadá. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos aqui com quase 100 pessoas, com os operadores, com as máquinas, o pessoal fica por fora. E quando o empreendimento estiver pronto, creio que vai dar umas 500 pessoas aqui. E tudo, né? E tudo, né? E funcionário, pessoal que está vindo de fora aí, para Quixadá, está de parabéns essa obra. Ou seja, a obra já começou a gerar emprego no momento em que você começou a limpar o terreno? Sim, sim. Na limpeza mesmo aqui tinha 25 pessoas, e hoje nós estamos quase com 100. Caçamba, nós estamos com 20 caçambas. Devo ter umas 12 marcas trabalhando, você botando pelo outro aí, tem quase 100 pessoas. Quixadá espera com ansiedade esse empreendimento. Sim, e outra coisa, esse pessoal que está aqui é o pessoal de fora, tá certo? E todo o pessoal de fora é o dono do empreendimento. E todos os funcionários, ele está pegando de Quixadá. A equipe que ele tinha fora, que é no Rio Grande do Norte, ele deixou lá. Tudo que está aqui, é daqui. Quer dizer, você está trabalhando com o pessoal da região, motorista, operador de máquina... Tudo o Quixadá. Para você ter uma ideia, nós temos aqui umas 25 caçambas, que era para vir de lá. Mas ele não, pegou tudo de Quixadá. Tudo que está acontecendo aqui de mão de obra, de equipamento, é de Quixadá. Neto, aqui onde nós estamos, deve ser o centro da loja. Sim, essa parte aqui é onde vai ser o empreendimento. E aquela parte mais na frente, vai ser a parte do estacionamento. Estacionamento para quantos carros? 250. Creio eu que vai ser um pouco mais. Ele estimou isso aí, mas vai dar mais. A área coberta do empreendimento vai estar em torno de 9 mil metros quadrados. Ou seja, a terraplanagem leva em torno de dois meses, três meses. E depois estima-se o quê? Quatro, cinco meses para a obra estar pronta? É, vamos considerar aí uns cinco, seis meses, né? Porque vamos torcer como é que vai ser a questão do inverno aí, se vai ser cedo. Mas a estimativa é final de dezembro, nós estamos concluindo tudo. Para entregar já, prontinho com a chave. Ou seja, Quixadá está começando com o pé direito, como a gente diz, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto esse aqui, como já tem outros aí, que vocês têm conhecimento do que está acontecendo aí, né? Então, nós estamos com praticamente seis meses de novo gestor e a coisa está muito mudada. Música Legenda por Sônia Ruberti